E aí pessoal, eu sou o Alex E aí pessoal, eu sou o Alex E aí pessoal, eu sou o Alex Essa introdução do Pedro foi foda O Pedro? O que é que eu posso tocar agora? O Alex que falou O Alex falou Foi o Pedro, não foi? O Alex falou Não, a introdução é sua Pedro, você falando Você tava falando lá Fala aí galera Estou mais uma vez aqui no Crossfire L Estou aqui com o Bruno, com o Alex e com o Kipo Falei gente Eu sou o Alex Oi gente, eu sou o Alex Eu sou o Alex Eu sou o Alex Eu sou o Alex Que da hora véi Foi da hora, foi da hora Foi da hora, eu gostei Eu só escutando Caralho Não, foi da hora, eu gostei Não, sério, sério, eu gostei Eu gostei Eu gostei Ai Vamos lá então Eu tô aqui no modo Zumbi 2.0 O Pedrinho fez a introdução pra gente O que? Não É mesmo O Pedrinho fez a introdução, é muito louca O David acaba com a gente A gente nem sabe que você tá gravando Não É mesmo Não deixei eles a minha voz não Não Bota a voz de partida Não, mas foi da hora, cara, gostei, sério Foi legal, eu gostei mesmo Oi gente, eu sou o Alex 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 Pô, deixa eu apertar esse número aqui, ó Não, mano, nossa Olha o Bruno que nem bobo ali Atrás da sentinela Eu tô vendo Eu tô vendo o nome dela Modo Zumbi 2.0 então, né Que foi o modo que eu não consegui concluir Então vamos concluir agora, né Vamos tentar fazer aqui até o final Vamos ver se a gente consegue passar aqui Eu, o Bruno, o Alex e o Pedro aqui Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se eu não tomo desconecto da sala Eu tô vendo o Alex dar umas pauladas Ah não, é o Pedro pra dar umas pauladas Os bichos aí de luva Ele é... Ele nunca viu The Walking Dead não É, oi... Oh, não papa não Toma essa fusquinha Mata o fusca O cara tá correndo que tem retardado atrás do bicho Ai carai, velho Eu sou o Rick, rapaz Eu vou matar na facinha Ou então Olô Eu vou pegar a sentinela e vou puxar lá pro outro lado, ó Eu sou o Rick Ó, ganhei 3 caixas azul É barra sentinela Que eu já vou botar a sentinela Eu ganhei nem uma caixa É bicha Pô, roubar minha sentinela daqui É bicha É bicha Os caras que vem colocar sentinela no lugar aqui Ô, sacanagem isso, hein Ah, cê quer brincar? Vamo brincar também, ó Vai É só luva, rapaz Não vale isso aqui não Vai quem foi vacilando que estourou o gordinho e nem ano Ah, não Tem um gordão do sertão ali, ó Gordão? Ih, Brunão Tá bem Brunão acerta... Brunão acerta... Acerta a geladeira Tá buxo Ah, mano, travei e o gordão explodiu em cima de mim É burro, cara Que loucura Eu travei na pedra ali e o gordão explodiu em cima de mim Da hora pegar esses bichinhos na faca, mano Gostei, gostei, gostei da nova geração de pegar na faca Eu só ganho caixa azul, eu quero a amarela Até agora eu não ganhei nenhuma caixa Eu ganho uma caixa Eu ganho uma caixa azul em cada round Eu acho que... eu acho que você quer uma... uma rosinha, não é não? É O Pedro tá aqui com essa rosa Ai, carai, mano 3 minutinho de partida já, caraca Coisa, não? 3 minutinho de partida parece que já tem uma hora de jogo já Ou não? Cê é louco Eu ia levar uma zumbi Levar uma zumbi, é... Se querer usar, 3 minutos de partida parece que tá aqui uma hora já Ah, Norte, se não é chegar na onda 15, na onda 14, 13, sei lá, vai sair do outro Vai dar uns 15 minutos de partida mais ou menos, né? Por aí Dá mais 15, 20? Por aí É, vai dar uns 20 minutos, eu acho Não, vai dar uns 15, por aí Acho que... Pô, a gente leva uns 2 minutos pra pegar cada onda Pera? É, acho que a primeira onda é mais fácil Tipo, essas ondas... essas ondas, tipo... Que tem... 50 bichos e tal, a gente leva rapidão Mano, se tu tá mexendo é o Gordo Oxi! Ah, ganhei sem AP, que bosta Peguei 2 fichas... 3 fichas nas cachaças Que merda Vou usar um TIT médico aqui, vamos usar um TIT médico aqui, ó Vem aqui atrás de você, se bote e vem Macaco Ó os macacos Ô, colócio de lá, ô maluco Ah, explodiram minha mina Sua mina terrestre, ó Tô destruindo todos os gordinhos aqui, ó Pra eles de fóspedes Pra vocês Ah lá, o bicho nem me acertou, vé Vai se lascar, cê tava muito ruim Ó lá Ó o Vlod aí Vlod aí Vlod aí Vlod aí Vlod aí Pobre minha Já era pra ter feito quarta-feira Terça, quarta-feira Só que o update lá tava dando problema Não sei o que tá acontecendo Agora tá dando Muito bom também Muito bom também, eu recomendo Muito bom também Também, eu recomendo Caraca mano, não acaba bala nunca Tô dando faz 10 dias aqui Nossa, ganhei 3 caixas ouro ainda Sei lá se isso é ouro mesmo Vai saber que é laranja Eu ganhei laranja Eu tô falando que é ouro Eu ganhei Eu ganhei 12 caixas azul já Ixi, eu ganhei muita caixa ouro E ganhei Uma... Uma M41 Tiger Uma cuca de ouro Desenho bonito aqui Rapaz Aí Último Último round Ah, 16 minutos em Eu falei que ia dar mais ou menos de 16, 17 né Até Pera aí 15 é 17 hein Último round de onde grupo? É o penúltimo É penúltimo Quem morreu aí já Eu não morri nenhuma vez Eu ainda não morreu uma vez Ah, eu boto HP Pra eles ficarem me tirando no HP Eu também Eu coloco HP Eles ficam tirando Ficam utilizem Eu também Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Pedrão Chamar a atenção desses... Bichão aí Pris no seco Olha o bicho querendo destruir o sentinelo Estrar novamente Se eu não tivesse lagado eu ajudava Então, morra Eu quero que você morra Eu quero que você morra Porque tem uns violadores atrás de mim Ô Ôôôôê tu vai deixar mesmo meus violadores no catars? Eles tão inimigos? Caramba! Olha atrás de mim! Três violador atrás de David! Ah! Tão esses inimigos! Ah! Deixa eu pô! Vou usar um predador de míssil atrás desses bichos aí! Predador de míssil! Ah! Vou morrer, mano! Morri! Cadê aí, pô? Usei um míssil predador em cima dos bichos e morri! Olha o look! Olha o look! Ah! Mano! Olha lá! Olha lá! Eu parei para usar o míssil no bicho lá e morri! Calma aí, mano! Deixa eu destruir esses bichos aqui fora que senão vocês já morrem tudo aí dentro! Eita! A bala acabou! A bala acabou! Eita! Vou morrer! Recebi! Eita porra aqui! Aê! Olha que beleza! Destrujam tudo da nossa base aqui! Ô! Já coloca os seus itens aqui na base! Eu vou pôr minha sentinela aqui já! Pra mim ganhar uns itensinhos! Ai, 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 bubô! Headshot! Olha! Ganhei uma caixa de ouro no Headshot! É de show! Ô! Alguém pode ajudar aqui é o Proton! Mano! O bicho tá correndo ali! Ele tá correndo e parece que tá parado, velho! Qual que o sentido disso? Cê é louco! Cadê? Ah, vamo ajudar aqui o... Pedro ali! Ganhei um cacetete! Abaixo mais carro! Por que eu ganhei um cacetete? Eu ganhei aí! Eu ganhei foi aí! Última onda, hein! Vambora! Se eu cair a culpa não é minha! Já acabou, Jessica! Se eu cair a culpa não é minha! Porque minha internet é saco mesmo! Ué, eu tô destruindo o bicho da onde, cara! Eu nem tô perto de bicho aqui! Eu morri uma vez, velho! Sacanagem! A produção deixou eu morrer aí! Tá! Tá nem você aí tem... Ah! Aí, mano! Ô... 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 Ô produção! A produção não tá ajudando não! Quer essa MG3, velho! De longe, ela vai foda! A produção parece que num quer trabalhar! As balas torcegas! O bicho tá destruindo minha sentinela aqui! Ela tá bugada! Ô, mano! eu vou eu vou lá pra fora eu vou lá pra fora o que é quando eu nem sei que eu tô tirando e aí tá um violador querendo me pegar gostoso olha o bicho acertando eu aqui de longe rapaz nossa mano tem muita muito bicho cor de amarelo ali nossa o arquefece tá 45 rapaz meu caçudo tira a mão da minha sentinela bicho rapaz eu acho que eu acho que já passou da hora desses caras desenvolvedores escuras pais desbloquear o fps do jogo aí quem tem pc fraco vai poder jogar de boa tem uns violadores atrás de mim aqui ó um monte caralho não vai passar de boa 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 agora agora tem aquele monte de bicho atrás de mim ali ó esse monte de bicho aí ó tá tudo atrás de mim me amaram me amaram estão apaixonados por você ô buguei ô produção tira essa parede daqui né produção tira não tira não tira não deixa ele morrer deixa ele morrer peraí devido brincadeira os carros capeta dos já tá morrendo tudo já já era o outro tá aqui ó já era velho já era já o foi 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 escolher vai escolher vai escolher a viado escolheu a mesma que viu a vai se poder eu queria projeto de arma mano pô pô só eu que não ganho projeto de arma vai tomar no cú ah vai tomar no cú mano só eu que não ganho o bagulho vai se foder ah todo mundo ganha projeto de arma só eu que não ganhou ficha sacanagem velho ah vá vou gastar vou chorar também ó quanto quanto projeto de arma eu tenho eu tenho dois um foi eu que ganhei e o outro foi golias né e porra mano quantas fichas eu tenho quase 400 ó olha aí quase 400 fichas velho eu tô com uma ficha caralho vai se lascar espero que vocês tenham gostado dos vídeos se inscrevam no canal até o próximo vídeo aí valeu bruno valeu que bom valeu Alex é nois aí valeu aí pessoal até o próximo vídeo aí falou eu sou o Alex eu sou o Alex